E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje meu irmão, a gente vai deixar a Zemil solcando, na verdade essa Zemil aqui, porque tem a mini Zemil aqui também, olha ali ó Tal pai, tal filha, tal filha, tal pai, tal pai, tal filha, tal pai, tal filha, eu buguei Muita gente tá me pedindo pra deixar a Zemil com o escape solcando, e hoje eu quero fazer isso pra gente experimentar o jeito que vai ficar a nossa moto solcando Ela tá com a ponteira esportiva, essa ponteira aqui, que tá um barulho assim bem legal, sabe? Tá um barulho muito top Só que a gente é louco da cabeça e vamos deixar a Zemil solcando Zemil zona chave do rolê, olha o banco da galera, todo cheio de Z, 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 Z Vamos ligar aqui, né? Liga aqui o painelzinho Coloca e neutra e vamos dar partida pra vocês verem o jeito que tá o barulho dela atualmente, né? Quando deixar só o cano, com certeza vai ficar muito, mas muito, mas muito mais alto do que isso Se liga Esse é o ronco dela galera, esse é o ronco um escape esportivo que ela já tem Lembrando que essa moto ela tem um escape original que não tá nela Se tivesse de escape original ia tá muito mais barulhenta Esse escape aqui pelo menos não dá problema com a polícia Já o escape solcando, dá B, ó É, o escape solcando, dá B, ó Ela tá aqui, ó, braba Braba demais essa moto, olha o olhar dela galera, olha Olha que medo, olha que medo, olha que medo É, tá com barulho bem da hora, tá ligado? Mas, igual falei, vamos lá pra mudar esse escape Vamos ver se vai dar diferença, vamos ver o jeito que vai ficar Com certeza vai ficar muito top Então, vamos sair daqui de casa agora e vamos lá no Paulinho pra fazer isso Só lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal Vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos pegar nossas e-mail aqui e vamos lá no Paulinho pra gente deixar ela só o cano Pra vocês já ver o jeito que tá o barulho agora, tá ligado, ó Esse é o barulho de ponteira esportiva Vai ser o barulho de ponteira esportiva Será que anda, tio? Será que anda? Anda pouco, viu? Deu e meus ondas, você é louco, mano, anda demais, velho Anda demais, anda demais Esse é o barulho dela com esse escape, tá ligado? Quero que vocês vejam na hora que colocar só o cano Logo, a gente deixa, por quê? Porque fica com o escape curto, fica com o escape direto No caso, a gente vai arrancar a ponteira ali, tá ligado? A gente vai arrancar a ponteira Ó, sente a pressão do negócio, galera É absurda, velho É absurdo o bagulho O bagulho, tipo, é fora do normal, velho Esse aqui, esse aqui, ó Mano, anda demais, velho Anda demais, 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 demais Você tá maluco Tem que tomar cuidado, né, velho Dezer viu, hein? Mas, negócio É, era mais pra vocês ouvir o ronco mesmo E estamos chegando aqui na oficina do Paulinho Chegando ali, eu vou pedir pra ele Me ajudar a deixar essa moto aqui Só o cano, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a ponteira esportiva, tá ligado? Pra deixar só o cano Vai ficar só o cano a motoca, mano Com certeza vai ficar com um barulho, tipo, muito agressivo Vai ficar com um barulho muito alto, eu tenho certeza, mano Porque moto só o cano, não tem nada que berra mais com a moto só o cano Bom, estamos chegando ali, vamos ver no que que vai dar isso aí Paulinho, vamos deixar essa motoca só o cano Bora Que a rapaziada tá... Tá reclamando aí? A rapaziada quer muito ver essa moto só o cano, Paulinho Vamos arrancar então, vamos fazer barulho Ali tem uma ponteira É só a gente arrancar que o negócio vai ficar só o cano O que que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dispara-fusar esse negócio Pra deixar essa Z1000 só o cano Será que o barulho vai ficar bom? Você imagina, na hora que deixar aquilo ali só o cano, sério Vai ficar muito bruto Aqueles dois parafusinhos ali, que segura Aqueles dois parafusinhos E o escape tem uma abraçadeira que tá... Nossa, tá chumando Tá ali embaixo, não vai dar pra ver na câmera direito, mas tá ali Bom, então vamos começar a tirar aqui esse escape Pra gente fazer o teste da Z1000 só o cano E vamos ver se o negócio vai berrar de verdade Vamos só ver É solto ansioso, meu amigo Porque sério, esse escape já faz bastante barulho Só o cano, com certeza, não vai fazer pouco Vamos que vamos que eu tô muito ansioso pra ver A Z1000 só o cano Moleque, agora o negócio tá louco Por quê? Porque a moto, mano, tá só o cano, tá ligado? Agora, tipo, não tem mais escape Olha a situação que ficou o escape da Z1000 Olha isso Vai ser umas labaredas nervosas aqui O que que foi? Vai ser umas labaredas Não vai queimar tudo ali não, né? Rapaz, não sei não, hein Olha onde que o escape tá saindo Tá saindo bem ali, mano, tá ligado? Vai ser umas labaredas de fogo aí Dá a partida que eu quero ver Caraca Nossa Absurdamente alto Doeu o ouvido, velho Nossa, eu guardei o ouvido aqui agora Ai, ai, ai Eu quero ver isso na rua Não pode usar nada não Se a gente colocar um cano aqui Um cano de cama igual do XJ XJ tem um pedaço de cama lá embaixo Olha o escape só o cano aqui, galera Acho que não tem nada pra queimar aí, não Mano, valeu, Paulinho Agora o negócio é o seguinte Eu vou sair, vou dar um rolê E depois eu volto aí Quem sabe eu boto esse escape de volta Vai que eu gosto Vai que eu gosto do escape só o cano Vai gostar Valeu pela força E galera, dá uma passadinha no Instagram do Paulinho Que tá aparecendo aqui embaixo aqui, ó Paulinho Super Bikes É nóis Segue ele lá que ele anda fortalecendo grandão aí Beleza? Mano, agora Desce essa paradinha aí Vamos descer Desce isso aí que eu vou acelerar as E-Milso ao cano Eu quero ver o jeito que vai ficar isso aí na rua Mano, sério, na rua vai fazer muito barulho Muito É que vocês não tem noção Na hora que ele ligou a moto ali Meu ouvido ardeu, velho Ardeu meu ouvido Tipo, ficou muito alto Mais uma partidinha Só pra vocês verem Só mais uma partidinha Uma só, galera Uma só Olha, parece que tá quebrando tudo Mano, até desliguei Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta ali na rua O bagulho ali vai Certeza que vai chamar no grau ali Vai berrar demais O que você achou das E-Milso ao cano? Ficou louco, hein? Tá muito mais barulhento, né? Muito mais Nossa, doeu os ouvidos ali, velho Você é louco Bom, vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta Bom, vamos sair daqui agora Olha o barulho disso, irmão Ficou alto, hein? Falou? Oita, pega Cê é louco, cachorro Mano do céu O barulho treme tudo, viado Cê é louco, doidão Que que é isso? A-Milso tá solcando Tá, pega Tá muito alto Tá muito alto, velho Tá muito alto Cê é louco, mano O barulho de solcando Fica muito bravo, mano Fica muito agressivo A moto Cê tá maluco, tio Cê tá maluco Olha o ronco disso, velho Olha o barulho dessa boneca Olha isso, rapaziada Cê tá maluco, mano Parece Que a moto ficou um pouco mais fraca Parece que a moto ficou um pouco mais fraca Olha o ronco, velho Nossa senhora Deu muita diferença Cê tá maluco E o barulho continua andando muito Cê é louco, cachorro, velho Olha isso, mano É, Zemilsona tá solcando Rapaziada Merece o like do vídeo aí Vamos carimbar o dedo like Vamos bater aqui Vamos bater aqui 100 mil likes nesse vídeo Olha o berro desse bagulho Ficou animal Ficou animal, tio O negócio ficou absurdo, mano Ficou absurdo Ficou um barulho assim absurdo, tio Olha isso Cê tá maluco Ficou muito alto, mano Ficou muito diferente Com o parado do jeito que tava Só que eu acho que o outro barulho Tava mais bonito Então eu vou ser sincero Cê é louco Não brinca com a milzona não, hein Vacila com a milzona não Que ela é brava Oi Nossa Cê tá maluco É muito alto, velho É muito alto É muito alto mesmo Cê tá louco, tio Nossa senhora Cê passa do lado da janela dos carros, mano Deve dar pior O nego deve ficar bravo, hein, mano Tem gente que deve ficar puto da vida, tá ligado Tem gente que não gosta, né, mano Olha Muito alto Muito alto, muito alto, muito alto Quero ver aqui, ó Na hora que nós esticar Na avenidinha aqui O ronco que vai dar ali em cima Mano, tá muito alto O barulho, tá ligado Tá absurdo Tipo, no cenário geral Fica olhando, tá ligado Chama muita atenção E isso aqui Se a polícia pegar É multa, né, velho É multa, tá ligado Olha, olha o jeito que tá o ronco Nossa senhora, tá muito escandaloso Você é louco Vou postar uma foto Um store na verdade, né, com esse ronco Lá no meu Instagram Então me segue É Mike Moraes no Instagram Não esquece, dá uma passada por lá Pra você ficar ligadão aí No que eu vou estar publicando No que eu vou estar publicando Eu vou estar postando lá Na Z1000 solcando Vocês vão curtir Demais, demais, demais É, moleque Pra viajar Nada melhor do que deixar a Z1000 solcando Logo, logo Estados Unidos Estamos chegando nos Estados Unidos E muito vlog novo Tá pra sair aí também Então Vamos que vamos, filho Abril Olha o rock desse negócio, meu filho Você tá maluco Você tá doido Olha isso Olha isso Tá muito barulhento, velho O bagulho solcando Fica diferente, hein O negócio solcando Fica diferente, tio Você tá maluco Ladies and Z1000, velho Bom, o negócio é o seguinte Rapaziada, ó Ei Olha o barulho do corte Fica mais louco ainda, né O barulho do corte É mais absurdo ainda Nessa senhora Muito louco, velho Muito top Muito top Muito top Ficou absurdo o barulho, velho O barulho da moto Ficou animal, mano O barulho da moto Ficou animal, animal, animal Você tá maluco Olha o jeito que tá birrando isso aqui Ó Ela não tava barulhenta Desse jeito, não E forte, né Forte ela já é de qualquer jeito Forte não tem como ela não tá É assim, viu Isso é louco, mano Aqui tem que ter coragem Pra tocar, hein Tipo Pra meter macha nessa moto Tem que ser louco, mesmo Porque o bagulho, mano É muito bravo, velho Você acelera ali em pina Tá ligado? É, tem que ter cautela total no negócio Aí Aí Você é louco, tio O tiozinho tá no rádio ali O tiozinho ali não vai conseguir ouvir o rádio não O tiozinho não vai conseguir ouvir nada no rádio ali Com esse bagulho aqui berrando do lado O mano da Titan Ele já tá chamando o grau lá Olha o grau do mano da Titan Fala Uuuh Se deixamos aqui também, Fê Não é louco? Nossa senhora Você é louco Isso, velho Que barulho é esse, louco? Tá maluco? A chuva, a chuva Aí meu Deus Que o asfalto aqui tá molhado, hein, rapaziada Acho que aqui deu ruim, hein Nossa Ixi, o asfalto molhou, danou assim, mano E lembrando aí, ó, pra você aí Que não tem a camiseta no canal Essa camiseta aqui, não esquece de dar Aquela passada lá no meu site Que tá aqui no primeiro link da descrição Garante isso com a camiseta ou sua blusa Que eu tô indo pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Beleza? Bom, vamos continuar Acelerando aqui, mano Que barulho bizarro, é sério, deu muita diferença A moto ficou Muito, muito, muito louca mesmo, mano Com esse barulho, esse barulho aqui Tipo, o negócio ficou animal Você tá louco, olha isso, velho Olha o jeito que ronca, velho Olha isso Olha, olha o estralo Que dá Você é louco, mano, e a moto ainda pra ajudar É uma moto muito forte, se acelerar Aqui, ó, vai cair, tá ligado Porque a moto vai escorregar Olha o sinal, ele tá aberto pra quem tá vindo de lá Então eu tô vindo de lá Você tá maluco, tio Os E-Milzone é chave mesmo do rolê, né, rapaziada Ai, que tristeza Tô pegando um asfalto molhado com ela aqui Não é bom fazer isso Porque gruda tudo no motor Não fica grudo, não fica bom, tá? Suja a moto pra caramba Suja a moto pra caramba O negócio ainda tá solcando Pelo menos não vai sujar o escape, né? Que não tem Não tem escape Por que que vai sujar o escape? Bom, o negócio é o seguinte Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou Já sabe Deixa o like no vídeo Que é muito importante o seu like Comenta aí abaixo A opinião de vocês O que que vocês acharam Desenheu só o cano? Comenta aí abaixo Que eu quero ver a opinião de vocês Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e foi!